Música 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 Oi Viado e a eles aí é o senhor o chão 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 e não só ouvir não só vim para o vídeo aí vai que esse eu corto esse vídeo mais para o tiktok também rapaziada bagulho é o seguinte tá geralzão aqui porra tem duas motorizadas deixa lá que no vídeo pode ir lá que esse bagulho aí beleza de cria sem cap olha vamos explorar isso daqui para quebrar o quadro mesmo E aí Caralho Não passou Vamos voltar ali, a praça Vamos passar pela praça ali, a linha pra rua Vai lá, vai se maravando, vamos fazer essa porra aí O maluco vai te molhando pra caralho, minha Tô com medo de ir lá, mano Vou dar uma volta no distante, passa na praça de baixo Tô com medo de passar lá na praça, viado O maluco foi andando pra caralho, cê viu? Desce aí, viado Vamos lá pra aquela rua de novo Vamos, vamos Vamos lá 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 Tem uma praça lá Vai cair rapaziada A praça aí Vai cair Que? Esquece Caralha! As mulheres olhando Vamos parar da praça aqui Vamos embora Vamos embora Woohoo! Vamos lá! Vamos lá! A marryinga . Compris N discussed Um Existência Vai que eu vou filmando vocês! Cara geral olhando! Tá geral olhando, mano! Agora eu fui! Caralho, que loucura! Fala, patrão! A minha rua é a bonecado! Caralho! Olha o gordinho, velho! Olha o gordinho, velho! Caraca, mano! Tá geral olhando! Caralho! 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 Não faz isso, munea cade Não faz isso, não faz isso Olha o carro aí, viado Fim do ano, tá chegando Olha o patrão Olha o carro aí, ó Eu passei com ele e falei, ô patrão, ele deu joia Caralho, viado Fim, eu de bicicleta tava passando os carros tudo, fi Tá com gasolina ainda, viado? Mano, todo mundo olhando, vai passar, viado Caramba, porque a gente amou a atenção por esse roubado aí Mas o que é maneiro, pô Pô, é a sócara lá E ainda tem visão Tchau 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 Tchau